Angela, minha querida, eu não quero que nada de mal aconteça nem a você, nem a Regina. Queima de arquivo é uma coisa muito séria. Eles são violentos. E você sabe demais. Ainda por cima envolvi você, não é? Não, mas comigo tudo bem, eu seguro a minha. De qualquer maneira, se o João for pego, ele vai dizer que eu também sei de tudo. Tá bem. O que a gente pode fazer? Sei, eu quero a sua proteção, eu quero a proteção da Regina. Eu tenho certeza que a organização vai acabar com o João. Não fala assim, Paulo, por favor. A gente tem que ser realista, Angela. Ele não vai conseguir eleger o Sassá no tema. Portanto, vamos dar um sumiço nele. Por favor, não diga isso. Estou pensando em... Em largar a fábrica de suco e sumir daqui. Sumir daqui? É, sumir daqui. Fazer uma viagem. Eu, você e a Regina. Uma longa viagem. Até se tudo esfriar e eles esquecerem esse assunto. Uma viagem? É. Porque eu acho que nem em São Paulo nós estaremos seguros. É a nossa única solução, Angela. Vamos fazer uma viagem. Pra fora do país. Olha, é aula de dia, é de noite, é de tarde, todo dia, o tempo todo. Sabe? É aula de postura, como é que senta, como é que levanta, como é que fala, como é que anda. Bota a cabeça pra trás, bota um peito pra frente. Alguma coisinha eu tinha que aprender, não é? É surpreendente, Sassá. Olha, eu tô fora quatro meses, eu tô surpreso. Mas não se grude não, doutor Zé Velho. Isso é só um verniz. Aí lá, como diz o outro, é uma demãozinha de tinta. Você pega aquela unha, dá uma raspadinha aqui assim. O rei Sassá de guerra tá lá embaixo. A mansão do burro brava. É muito bom você ter essa consciência, Sassá. E você, Sérgio? O que você fez no Rio de Janeiro? Depois a gente conversa, pai. Deixa-me dar uma licença, eu não tô me sentindo muito bem, eu tô enjoada. Ela tá nervosa. Com licença. Vai com ela, meu filho, vai. Tá, mãe. Vai. Sassá, a eleição tá... Praticamente ganha. Eu tenho muita experiência disso. Mesmo que você faça boca de urna pro Lauro Brancato, a eleição tá ganha. É assim, Sassá. A eleição está ganha. Sassá, o que você pretende fazer da sua vida depois das eleições? E eu? Governar tangará. Como eu te disse, a eleição está ganha. Mas eu não quero correr nenhum tipo de risco. Sassá, quanto é que você quer pra apoiar a Gilda? Você pode escolher. Aquela casa que foi da Marlene, ela pode ser sua. Você pode escolher um bom emprego lá na fábrica e no fim do mês ter um bom salário. Você pode... Eu não vim cá pra apanhar dinheiro. O senhor está me ofendendo. O que é isso, Sassá? Eu não vim aqui pra buscar dinheiro e eu não me vendo. Eu não sou corrupto. O senhor está interpretando muito mal a minha visita. Se você não veio aqui pra vender o seu apoio, Sassá, o que você veio fazer? Eu vim aqui pra convidar a dona Gilda pra participar de um debate hoje no rádio. Debate no rádio? Sim, senhora. Eu sei que a senhora está se recusando a participar de qualquer debate. Ah, eu já ganhei essas eleições. Eu não tenho porquê me expor. Por isso eu vou dar pra senhora um bom motivo pra senhora se expor. Hoje, às oito horas da noite, o doutor Lauro Brancato e eu vamos estar no auditório Tangará discutindo os problemas dessa cidade. Se a senhora quiser comparecer, muito que bem. Vamos sentar, vamos discutir, vamos ver qual dos três está mais preparado pra governar essa cidade. Agora, se a senhora não comparecer, aí então... Aí, então, o que, Sassá? Eu retiro a minha candidatura, apoio o doutor Lauro Brancato, faço campanha pra ele e no dia da eleição faço boca de urna. A senhora decide. Meu Deus! Eu não vou a esse debate, não vou! Peraí, peraí, Júlio. Vão dizer que você fugiu. Eu não tenho nada a temer, Severo. A minha margem de vantagem está garantida. Depende. Depende. Se a maioria do eleitorado do Sassá apoiar o Lauro Brancato, você perde. Você...